Na Batera Central, gratidão aí toda a organização, mano, vocês são monstros E meu, teremos a última edição em julho, eu acredito, a gente vai fazer em julho Da BDRP Rope Tour, faremos um final de semana pra todo mundo poder ir, tá? E faremos algum show grande lá, os meninos que estão aí, vai colar Dois meninos de Presidente Prudente, dois meninos de Caraguatatuba E também vai ter mais MCs que vão ser da aldeia, tá ligado? Então, mano, vocês vão tá batendo de frente com os moleque da aldeia lá, mano Vai poder realizar essa parada E mano, é, vamos pra cima, mano, cadê o jornal? Chega mais jornal Vai lá, tem um espaço aí, pra cá Essa é a final, mano? É a final, põe aí É a final! É a final! Se é louco! É a final, hein, meu? Ô, louquinho, meu! É a final, né, meu? É a final! Como é final de costume, né? Todo mundo gritar, desvelar a voz, que vai pra casa, viu? É, essa é a hora de esvelar a voz! Tô mentindo! É a final! Daqui você não pode gritar mais! Aí vai falar, ai, que triste, né? Só daqui 15 dias, cara, um mês, né, os campos, uma vez por mês É, 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 é É daqui um mês? É! Pô, familiar, cês tem que valorizar esse daqui, tá ligado, mano? Se é uma vez por mês, mano, cês tem que vir uma vez por mês dar o sangue da alma aqui pela parada, velho! Uma vez por mês! Tá ligado, mano? A gente reclama com a aldeia, com a praça da aldeia, que eles vão toda terça-feira, a gente tem que reclamar, tem que tá no direito! Mas, ó, cês não pode reclamar, uma vez por mês cês tem que vir se esguelar, eu falo, mano, é uma vez por mês! Vamo chegar lá e meteu louco! É isso aí, é toda segunda, todo segundo domingo do mês que rola aqui, tá ligado, mano? É isso aí, meu! Então, meu, um Feliz Dia das Mães pra mãe de todo mundo aí, pra todas as mães, certo, mano? Obrigado, homem, toda a presença! Cês poderiam tá muito bem lá em casa, tranquilidade com a família, mas... Dois aqui já vão viajar, então, já vão viajar esses dois aqui! Já, já vão viajar, então, ó! Só porque cês vão viajar, fala, ah, já vou pra aldeia, não é pra entregar batalha pro outro, hein, mano! Fica de abequei! Vá tá! Vamo lá, família! Quem que ama a final muito louca grita ZANGUE! ZANGUE! Tá vendo que começa 30 segundos, moleque, doi? Joga uma porra alto, vai brilhar! Gira, gira, gira! Woo, 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 woo! Gastação, gastação! Esse aqui é o jornal, ou é o super pote, também preciso virar pra poder da Red Shot, mas ele chega agora, esse aqui é o que eu falar! Se liga aqui, eu aqui vou mandar Hoje eu te mando pra fora do Brasil Seu coco é grande, pena que ele tá vazio Cê entende? Agora que vou falar Se liga mano que eu vou mandar improvisar Esse cara aqui eu vou matar Tá ligado que é a final? E agora eu vou esguerrar Mano, então Sabe que eu vou fazendo agora a improvisação Olha só o coco dele é grande Mas agora não brinca O cano é tão grande Que nem com o matelo do toro O seu crânio brinca Com o matelo do toro Obrigada Go, 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 go Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Cala a tua boca, você olha na minha íris Você fala do meu ponte O rap é meu arco-íris Então você fica quieto e cala a boca Melhor você parar Porque aqui seu marco toca Quer falar do Thor? Não é não seu infeliz O Thor é o promotor Já não quer um juiz É isso que acontece Fica quieto Pois aqui cê não decide É certo Que aqui e agora Nós te oprime Minha mente é vazia Você não elabora Meu ponte é vazio E pode absorver a onda sonora Isso que acontece Aqui cê não ensina Eu tô tirando onda Eu nem sou Gabriel Ventina Não sou suficial prateado Só meu caloponso Prateado na pele E preto no meu onço É isso que acontece Represento no evento Melhor você parar Porque aqui eu te aposento Sabe por que que eu represento? Geral grita pra você Só porque cê é pequeno Carro que mancada hein mano Não vai se planar hein meu Vamos lá O louquinho meu Olha aqui meu Barulho para cima Barulho para Jornal Tá afim? Jornal? Vai pro jurado que tá difícil 3, 2, 1 1 a 0, jornal terminou, começa Geral, geral, que é final Quem vem vem? Demorou, agora você cansa Você tá ligado que você não tem segurança Hoje eu vou tirando a sua esperança Que Deus me perdoe por tirar hoje o sangue dessa criança É isso que acontece, agora eu vou acabando Exceto que aqui, eu já tô frequentando Você sabe que aqui é a verdade Na vida a criança é boa, mas aqui o mato é sempre idade Então você fica quieto, você vai pra space Jornal é assassino, no instinto é ter face Então você fica quieto, eu vou ter que dizer Rancar seu coro e seus olhos, hoje é meu prazer É isso que acontece, é pacto Melhor você parar porque eu não saio intacto Você tá ligado que aqui eu tô no ato Se você me ganhar hoje, não vai ser nem compacto Atendeu o celular, você viu? Atendeu o celular no meio da rima Ah não Eu tava tocando a barra Vou deixar não Ei, som, som, ai Som, som, ai E aí, Tavinho, vai lá pro terceiro? Ah, não E aí, Tavinho, 30 segundos pra resolver esse problema que você arrumou aí, titio Solta a mão pra cima aí Vamo lá Todo mundo Eu sou pequeno, essa é a treta Eu sou pequeno príncipe E o seu coco é um paneta, se entende? E é que eu vou te matar Se liga, mano, que agora aqui eu vou te gastar Tá ligado, aqui é um ozol É pique, arco-íris Eu sou chuva O seu coco é um bom Se entende? E agora eu vou te matando Claro, tá ligado? Que eu vou improvisando Olha, eu sou Tavinho Mas eu mato agora, esse é a feira Mano, cê falou de Thor, sim Se é de erro, eu já era importão pra esquerda Gente, mano, que eu vou chegando Tá ligado? Que eu te mato Mano, agora eu não arrego Tá ligado? Eu mato o jornal e não nego Vamos lá, família Barulho pra cima do jornal Tá vindo Família, quanto que vocês acham que é terceiro? Então eu faço Terceiro 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 Fica bem mais bonito Fica bem mais bonito Eu economizo voz Mas aí, jurados Três, dois, um É terceiro round Agora Eita Você só lembra uma coisa Ele falou assim, teu coco grande Ele chamou você de criança Ele chamou você de mãe Isso mesmo Só pra se matar Eu tô nem aí É isso aí, mano No final do filme aparecem todos os personagens da Marvel É muito louco, mano Vai que vai Quem começa? Tavinho versus Jornal Último round da noite Tavinho começa Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Aê Geral que é a última É a última round Acabou Acabou, colôsso Acabou, último round Gol Rap nacional Rap nacional Respeito pela rua Princípio fundamental Rap nacional Rap nacional Respeito pela rua Princípio fundamental Rap nacional Ligado que eu chego agora Não tô Só que eu provo Aqui cê é mundo Cê falou que seu crânio É vazio pra absorver som O meu também absorve Se for possível Eu preferia ser surdo Cê entende? Agora aqui eu vou te matando Se liga, moleque, que aqui eu vou improvisando O Jano logo vai esculachando Cê entende? Mano que agora aqui eu vou mandando Quer falar que é sim desse pivete? Já é de se esperar Criança odeia o cotonete É isso que acontece, tá ligado? Por isso que agora tô indescribável Vai se ferrar, tapinho Você é que é pequenininho Verão você parar porque não é meu amiguinho Falou que meu grano é o sol, pode pá Alô, quem é? Sou eu, o Jodão E tá de matar Cê falou de cotonete Eu sou louco, mas eu sou raiz Cê entende que agora eu te ganho sorrindo Comigo não é cotonete Eu pego o meu dedo, o cusco E fio no seu ouvido Cala tua boca, um dia no ouvido Melhor você parar, cê tá perdido Sabe por que que esse cara é o Zé Ruela? Não usa cotonete, é cheque Se eu tirar tudo, vai dar pra fazer uma vela E aí, e aí, e aí, e aí Agora mano, aqui é sem ardeira Se arranca do seu ouvido Dá pra fazer outro museu de cera Museu de cera Tomou o preteléco Brantinho igual seira do museu Se é o boneco A gente é o boneco Aqui vou acabando, bata Falou de cera, aterrorismo Igual a casa Tá ligado, S, eu corre Sou boneco Me chame, titiã Que assassino hoje Você morre E daí Eu sou doidão Se liga né Que eu faço a improvisação Aí moleque Você é criança Assiste Toy Story E ouve Junk Liga Ainda canta a story A sua música Eu faço na Play Story Que é chanque Eu sou chanque Eu sou chanque Poliseu Sou chanque Nós Eita Pode usar hack Pode usar hack Pode usar hack Pode usar hack Pode usar Essa é a hora Vamos ver quem vai levar O troféu Vamos ver Família Vote com muita força Para aquele que você amou 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 geral Vamos lá Essa é a hora Grita muito Barulho Para as rimas Do Do Tavio Jornal Beleza Beleza Computado Tá igual Agora esguera Barulho Para Tavio Jornal Tá dando jornal Tá dando jornal Vamos pro jurados Então É agora hein É agora hein meu Cuidado Jornal Jurados Três Dois Um Jornal campeão Jornal campeão É louco Bicho Jornal campeão Freestyle do finalista O freestyle Vem a cabecinha Parabéns A energia política que vocês soltaram a mãozinha pra cima, todo mundo vem, vem! Vô, 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 vô! Aí tá vinho, você é irmão de pé, nós dois batalhamos e aqui não tem o que quer. Valeu geral a energia, é isso que nós quer. Ganhei hoje, foi graças à energia do pé. Arrega, a gente se diverte, por isso que é a cima, no som de internet. Você hoje é vivete, a mania vai ser grande. Esse moleque é muito gig, estilo Alessandro. Tá ligado, mano, que eu chego aqui, o que eu vou fazendo e eu mando o meu Cri. Sabe que eu chego no ataque, a gente no Rufé, e o Pela Saco no Mualque. Sei que eu chego no ataque, o que eu chego agora, e eu mando aqui que é Epicaio. Sabe que o talento não acaba, é o João Navarro, ele representando Piracicá. Vamos ver a gente, isso é a batalha central, por isso que de poesia isso foi um farol. A energia que tem transmitido foi espiritual, sensacional, isso daqui é a batalha central. E na moral, isso é a batalha central. A humildade é a essência, o respeito é fundamental. Na moral, isso é a batalha central. E na moral, isso é a batalha central. E na moral, isso é a batalha central. A humildade é a essência, o respeito é fundamental. Certo, família? Eu, em nome da central, vou agradecer aos nossos bônus da Batalha da Aldeia, a toda a equipe que veio, ceder o tempo de vocês, saíram da casa de vocês. Vocês merecem muito respeito por todo o tempo que vocês vêm fazer, muito obrigado pela presença de todo mundo, até uma próxima, mês que vem tem mais. E vamos que vamos, valeu Batalha da Aldeia, voltem sempre, sejam bem-vindos, é nóis, paz, feliz dia das mães, bebam água no chute de cachorro.